Santos é um celeiro de grandes jogadores no tênis de mesa. Agora, mais um craque das raquetes está surgindo. Lucas Prande é tão rápido que mais parece uma máquina. Mas ele não tem somente velocidade, mas um talento nato e muita técnica. Em 2009, o mesa tenista conquistou todos os títulos possíveis no estado e no Brasil na categoria pré-mirim. Era hora de buscar novos horizontes e isso foi possível graças a um projeto do órgão máximo do tênis de mesa, que criou uma categoria oferecendo oportunidade para que atletas com menos de 12 anos possam disputar campeonatos internacionais. É uma forma com que a ITTF, o órgão máximo, criou para poder estar motivando, incentivando outras crianças na idade dele a vislumbrar e a visualizar um futuro melhor no tênis de mesa, tendo toda uma condição de jogarem com os asiáticos. E foi em um frio de 26 graus negativos que Lucas fez sua estreia internacional na Suécia, no aberto de safir. Meu pé ficava todo congelado, minhas mãos, eu tinha que usar quatro casacos por dia. Então aí fui acostumado com o tempo e também o ginásio era climatizado e dava para jogar bem. Apesar das dificuldades, ele ficou entre os dez melhores desse campeonato. Já no aberto da Venezuela, realizado em abril, Lucas voltou com a medalha de bronze. Exatamente, perdeu para um americano que justamente ganhou a final. Para fechar o circuito mundial, o desafio da Coreia, um país que respira tênis de mesa e tem os atletas de alto nível. E novamente, Lucas deixou sua marca, continuou entre os dez melhores desse torneio. E do país do Oriente, ele trouxe na bagagem muita experiência. Eu fiquei muito feliz pelos meus títulos, mas também, para mim, ir para fora foi porque meu pai investiu e eu também investi na mesa. Aí, então, eu consegui ir para fora e consegui jogar lá bem. Com essa coleção de bons resultados, o Santista já recebeu um convite para um desafio na França, o Euro Mini Champions. Fomos convidados pela ITTF para ele jogar o torneio Euro Mini Champions, uma categoria na Europa, somente de mirim. E nós vamos agora, quarta-feira, representar a nação brasileira. Uma jovem revelação que tem tudo para brilhar e orgulhar muito o Brasil. Então, de boa!